Eu tão simples, tão pequeno, carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus, foi um grande amor, e escolheu, pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça sem mim, o teu querer, sou o teu José, simples José. E nada mais, eu sou o escravo, de tua promessa, feito pra amar, até o fim. Eu sou o escravo, de tua promessa. Eu sou o escravo, de tua promessa. Eu sou o escravo, de tua promessa.